Como é bonita a natureza, né? Voltando de pato. Eita, Raquel, eles atacam, né? Eita, tá vindo pra cá. Corre, Raquel, corre, Raquel! Corre, Raquel! E aí, tudo jóia com você? Fim de semana, né, gente? Sempre aquela correria atrás dos games, né? Então, hoje, não é diferente. Vou fazer uma viagem agora lá pra Jundiaí. É longe, hein? Fazer uma viagem lá pra Jundiaí pra pegar um lote de games. Beleza? Então, fica ligado no vídeo aí que eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou conseguir. Se der tempo, se der tempo, eu ainda tenho que ir lá no Morumbi pra pegar um PlayStation 4. Mas eu acho que não vai dar tempo, não. O dia é muito curto. Pra muita coisa tem que fazer. Infelizmente, eu moro muito longe. Então, tudo... Todo lugar que falam pra eu ir é sempre muito longe. Eu tenho que ficar o dia todo rodando. Bom, gente. Então, se você é novo no canal aí, se inscreve. Deixa aquele like aí, gente. E bora pro vídeo. A viagem foi longa, mas chegamos, ó. É dentro de um condomínio. Tô aqui na porta agora. Já me identifiquei aqui na portaria. Agora vamos entrar. Itens de condomínio no condomínio, hein, gente? Olha, Raquel, que casão bonito. Nossa. Olha, já pensou? Um dia nós moramos numa dessa. Mas você é bem velhinho. Tem que vender muito game. Da hora, né? Legal os condomínios assim, ó. Virem à direita na rua José Antônio Pabriello. É a segurança, né? As casas... Tem umas casas que não tem muro. Show de bola. Show de bola. Itens de condomínio, hein, gente? Olha que casão bonito. Terminamos a negociação, gente. E olha só que legal, ó. Tem dentro do condomínio. Tem um lagozinho aqui, legal. Mas eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Só o que que já consegui, né? O que veio. Tá aqui. E tem mais coisa lá dentro do carro também. Chegando em casa, vocês sabem, né? Eu mostro certinho pra vocês. Beleza? Como é bonita a natureza, né? Aí a gente, em vez de ir embora, fica aqui vendo. Passeando aqui no condomínio do Doutor. Olha o tanto de pato. Eita, Raquel. Eles atacam, né? É. Eita, tá vindo pra cá. Corre, Raquel. Corre, Raquel. Corre, Raquel. Corre, Raquel. Foi, gente. Eles colocaram a gente pra correr, gente. Olha eles aqui, ó. Não são nada amistosos. É. Eu descobri, gente. Quem faz a segurança do condomínio é os patos. A gente veio pra cá, ou eles vinham? Raquel, se prepara pra correr pra dentro do carro, viu? Eu tava desbloqueado aí. Deu tudo certo, gente. Agora a gente tá indo pra casa, depois desse susto com os patos. E vai dar certo também a aquisição que eu vou fazer do Playstation 4 lá no Morumbi. Então a gente já pegou aqui a estrada, já sentindo a Morumbi. E vamos pegar esse Play 4 aí, gente. Filma o caminho aí, Raquel. A câmera man. Câmera girl, né? Última aquisição concluída, gente. Graças a Deus, deu tudo certo. O PS4 está aqui a bordo. Estamos aqui no Morumbi. Agora é uma viagem pra casa. Agora eu vou mostrar pra vocês aí em detalhes o que veio nessa caçada, tá bom, gente? Um dos itens aqui já foi vendido. O item que foi vendido foi um PS4. Me sobrou apenas essa foto que vocês vão ver aí agora. E também se você quiser ver mais fotos dele, tem uma foto dele lá no meu Instagram, tá bom, gente? E como é que esse videogame foi vendido tão rápido assim? Porque, como eu falei pra vocês, eu anuncio no meu Instagram e também no meu WhatsApp. Por isso que é legal você me adicionar lá no WhatsApp e no Instagram, que tá tudo aí na descrição, beleza? O PS4, ele veio do lote lá de Morumbi, beleza? Então eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Bruno, que me passou o PS4, mas essas coisinhas aqui, ó. Vamos lá. Tem esse jogo aqui do Siphon Filter, Dark Mirror. Esse jogo aqui, eu acho que ele tem muitas e muitas cópias no mercado, porém... Porque ele é muito desvalorizado, tá, gente? Eu já vi anúncio desse jogo aqui, lacrado por R$3,50, acredite. Bom, aqui ele tá sem a capinha, né? Mas tá com o panfletinho. Esse aqui eu vou deixar em algum PS2 Fetch, que esteja travado, né? Que só leia o original, pra poder mandar com o jogo. Tem esses jogos de PS4, Everybody's Golf. Tem aqui o Hutted Clank e o Ghost Rackon. E também tem esse kitzinho aqui, que ele é bem curioso, tá? Esse aqui é do Nintendo Wii U e tal. Que você joga aí com super-heróis. Aí tem aí os... Como é que fala, meu Deus? Acho que isso aqui são os Amiibos, né? Sei lá, gente. Depois eu vejo como é que isso aqui funciona. Eu posso até fazer um vídeo disso aqui, se vocês pedirem aí nos comentários. Agora sobrou apenas os itens de Jundiaí. Beleza? Então, todos aqui eles ainda precisam de uma revisão. E também precisam de uma limpeza. Vocês vão ver os itens brutos de como eles vieram, tá bom? Mas aí eles vão passar por uma limpeza e por uma revisão. Tá bom? Vamos lá. PlayStation 2 Fetch. Ele tá com isso aqui solto. Não sei se funciona, tá? Não sei se é travado, destravado. Depois eu vou ver. É o modelo 39001. Beleza? Nintendo 64. O analógico aqui. Ele está mole, né? Não sei se funciona também. Eu não lembro da conversa, tá, gente? Então, tá aí. Provavelmente funciona, né? Nintendo 64 é um tanque de guerra. Ó, veio os jogos Killer Instinct e Yoshi's Story, japonesa. Essa aqui vocês já conhecem, né? Fórmula 1 Grand Prix e Blast Corp. Tá? Pra quem não identificou, gente, esse aqui é a Mario 64. Aqui é um PS1 Fetch. Vamos ver aqui a numeração dele. É, aqui é o 90.000i1. Tá aí. Legal que não tem quebradinhos, né? Top. É só questão de limpeza mesmo. E temos aqui o controle dele original. Série A. Tô aqui com o Atari 2600. Não é frente madeira. E ele... Ah, achei que ele tava lacrado. Nunca tinha sido aberto, mas já foi sim. Tá aí. Ele veio apenas o console. Esse aqui é um Nintendo Baby. Controle réplica. Aí de época. Uma Mario World paralela. Modelo japonês. E ele está com adaptações. Tá vendo? Tem isso aqui que é uma luzinha. Vocês sabem, né? Que o Super Nintendo Baby, quando você liga, não dá pra você saber se ele tá ligado. Porque ele não acende nenhuma luzinha. Também não aparece nada na tela, né? E aqui, ó. Uma adaptação aí pra AV. Tá aí. O próximo item é esse Turbo Game. Legal que ele tem os dois sistemas de cartucho aqui, ó. Japonês e americano. Tá? Uma curiosidade é que quando você vai conectar esse modelo americano, é de costa, tá? Que encaixa. Joia? E aqui temos os dois controles dele também. Outra curiosidade. Que ele é assim, de cabeça pra baixo. Ele não é assim. Igual o do Mega. E aqui só tá em X, gente. Porque tá mal colocado ainda. Tem que abrir, arrumar aqui. Porque o padrão dele é assim, ó. Em cruz, tá? Não é em X, pelo amor de Deus. Tá aí. Ele tem alguns quebrados aqui, ó. Mas o Turbo Game, muito nostálgico. Ele, geralmente, foi o primeiro game de muita rapaziada aí. Esse item é de grande valor sentimental aí, pro Rafael, né? Ele falou pra mim que foi a esposa dele que comprou pra ele na época. Playstation 2, na Americanas. Um Playstation 2 prata. Aqui, ó. Um meninão. Destravado, né? Parece que é destravado, porque tá com o jogo paralelo ali dentro. Aqui é o controle dele. Prata também. E os cabos. Esse item, gente. Ele está com problema no HDMI. Infelizmente. Ele só funciona com cabo AV. É um PS3 Slim. Com um controle original. E tá com uns quebradinhos aqui, ó. Apenas um quebrado. Aproveitando que estamos mostrando o PS3. Vamos para os jogos aqui, né? Tem uns jogos legais, hein? Harry Potter. Star Wars. Mortal Kombat. Spider-Man. Isso é difícil de encontrar, hein? E FIFA 11. Esse é raro, hein? Temos um PSP. O único portátil aqui, ó. Legal, hein? Essa case, gente. Olha. Que top. Não sei se ela é original, não. Mas muito bonita, viu? Aqui dá pra você colocar os UMD. E aqui está o meninão. Vamos ver aqui. Ele é... 3001. Beleza? E aqui foram os jogos que vieram com ele. Metal Gear. God of War. NBA. Esse aqui é legal. Que tem os clássicos da Capcom. E temos aqui, ó. Mais alguns jogos. Mortal Kombat. Motor Storm. O BES. Esse aqui é o... Nossa, é ruim de enxergar aqui. Gran Turismo. Karate Kid. E... Deixa eu ver aqui. É o Cars. Esse é o próximo item, gente. PS1. Slim, né? Ou PS1. Pra quem gosta de chamar assim. Eu só chamo assim. PS1. Tá aqui. Caixinha dele, tá? Aqui veio com a fonte original. Dois controles piratas. Ó. Paralelão. E... Aqui também um memory card paralelo. E aqui, gente. Os panfletinhos dele. Panfleto e manual. Agora eu vou filmar os games com caixa, tá? Começar com esse Master System 3 Compact aqui, ó. Ele tá... Com a caixa bem meia-vida mesmo. Toda colada. E aqui está o meninão. Vamos tirar ele daqui. Colocar ele aqui. Bom, tá aí. Está sem quebrados. Já é um... Um bom sinal. Que aí depois é só a gente fazer a higienização mesmo. Tá aí, ó. Ele veio... Somente ele e a caixa, tá? O próximo com caixa é esse Master System 2. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar primeiro os jogos, tá? Tem jogos de verão. Tem aqui também um manual dele. Shinobi. Esse é o... Jackson 3D. Jackson. Streets of Rage 2. Moonwalker. Super Football. Ó, esse aqui é da Tectoy. As caixinhas de papelão. Tá vendo? Você tira aqui. Aqui tem o manual. Show de bola, hein? E Aztec Adventure. Olha aí. Beleza? Próximos aqui, ó. Mortal Kombat 3. E olha só, gente. Esse jogo aqui foi comprado no Carrefour. Na época era 37 reais apenas, hein? Mortal Kombat 3. Indiana Jones. Completinho. Slap Shot. Jogo de... Daqueles negócios lá dos States. Dynamite Duck. Deixa eu abrir aqui. Completinho também. Super Football 2. Completinho. Golden Inax. Esse aqui está só a fita. Kenseiden. Ó, completinho. Bonanza Brothers. Bonanza Brothers. Desculpa. Tem até pra Mega esse daqui. Esse aqui está sem o jogo, né? Está só a capinha mesmo. Wimbledon. Esse aqui o Guga fez história lá, né? Ó, está aí. Completinho. Última 4. Rambo 3. Rambo 3. Olha que capa bonita, hein, gente? Rambo 3. Está aí só o cartucho também. E esse aqui também é outro que a capa está vazia. Beleza? Infelizmente não tem jogo. Não dá nem para abrir, gente. Está soldado. Ah! Aí, ó. Agora eu vou começar aqui pela caixa. Olha que caixa legal, hein? Caixa bonita. Aqui é a parte de trás dela. Em cima. Falta uma linguetinha que está caída lá dentro. E aqui está o console. Isopor quebrado. Isopor precisa também de uma limpeza. Está aqui. Ele tem dois controles. Tem que ver se esses controles também funcionam. Que eles são danados para não funcionar o direcional. Parar de funcionar. Tem uma fontezinha original. Beleza? Não tem manual. Agora um Super Nintendo com caixa. Essa daqui é a caixa dele. É aquele... Aquela versão que vem em dois controles, né? E Mario World. Aí você me pergunta. O serial bate? O serial está batendo? Perceba que não existe serial na caixa, tá? Então está aqui. A Mario World. Está em bom estado, hein? Ainda tem até a Dust Cover aqui. Show de bola. Esse controle aqui... Ele está me parecendo uma réplica. Tem que analisar melhor ele. Mas esse aqui... Originalzinho. Original. E acompanha aqui também, ó... Cabo RF original. Olha, tem um cabo AV original aqui também. Show, hein? Vamos ver se funciona. E uma fonte BVolt. Desculpa. 110 volts. Original. A BVolt, ela tem... Sai dois cabos, né? Sai um aqui. Sai outro aqui. E tem aqui também um regulador aqui. 110-220. Aqui está o Super Nintendo. Ele está amarelado. É pesado, hein? Parece ser o modelo 001. Espera aí que a gente já vai ver. Amarelado. E é o modelo 001 mesmo. Os quatro pezinhos de borracha. As características. Aqui também... As... Essas labelzinhas aqui douradas, tá? Esses são os pés de borracha. E ele é pesado porque ele tem o som off-board. Dentro dele tem uma placa off-board. E esses modelos, eles costumam mesmo ser mais quebradiços. E ficar amarelado com o tempo. E também, a durabilidade deles não é muito boa não, gente. Não gosto. De Super Nintendo, com relação a Super Nintendo, a versão que é mais durável é o Super Nintendo Baby. Cor incrível que pareça, né? Bom, vamos lá. Tem aqui uns panfletos. Ó, até do Mario World. Que legal, hein? E aqui, aquele panfletinho padrão lá, que também é um manual. Jóia? Ó, que legal, gente. Eu tava guardando aqui os itens. E vi isso aqui, ó. Da data de 92. Ó, era essa loja aqui quem fez a venda, né? Game Shop Imperdizes. Ó, tá aqui embaixo. Que legal, hein? Garantia de 90 dias. Antes de ir pro próximo item aqui, só finalizando o Super Nintendo 001. Eu não sei se eu falei isso, mas a galera prefere o Super Nintendo 001. Por conta dessa placa Offboard, que ela dá um som melhor para os jogos, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o Mega Drive com caixa, gente. Ó, tem esse posterzinho aqui, que esse aqui parece o Bebeto, né? Do FIFA 97. Olha só que legal. Vou mostrar pra vocês aqui. Dá uma demonstração de alguns jogos, né? Para o Mega. E agora aqui está a caixa do console. Seis jogos incluídos. Eu acho que esse aqui vinha com aquele 6-pack. Que é esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui é a parte de trás da caixa. Aqui é o console. Ele tem saída para a Sega CD, tá? Aqui, ó. Ah, não tem não. Desculpa, gente. Não tem saída para a Sega CD. É quando eu peguei ele, senti ele meio pesadinho. Achei que ele tinha. Bom, ele é bivolt aqui, ó. Tá vendo? Não tem saída para a Sega CD. Dois controles originais. Tem aqui, ó. Uma 6-pack original. Uma FIFA 96 original. E um aqui de Super Volleyball. Certo? Acompanha aqui também, ó. Olha só que legal. Uns manualzinhos aqui, ó. Sonic. Altered Beast. E esse manual aqui eu nunca tinha visto não, hein. É o manual do 6-pack. Top, hein, gente? Galera, então esse daí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Precisou de alguma coisa? Meu WhatsApp e meu Instagram está aí na descrição, beleza? Tudo isso aqui vai ir para a venda. Mas antes eu vou fazer a revisão de todos. E vou fazer a higienização de todos, tá? Alguma coisa ou outra eu vou postando lá no meu Instagram para vocês verem o antes e depois. Entendeu? Como fica bonitinho, tá, gente? Então, deixa aquele like aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Acompanha os outros vídeos. E é isso aí, gente. Bora crescer a coleção. Valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?